Música Agora a saudar a imagem do Sr. Santo Cristo da Fila Harmónica Recreio dos Artistas Estalam os foguetes no ar Santo Cristo vai recolher a Igreja para o ano que vem voltar novamente às ruas de Santa Cruz e trazer mais paz, mais amor e mais vida boa para as gentes da Graciosa Ouve-se o hino do Santo Cristo aqui no adro da Igreja Matriz É com muita alegria e emoção que toda a gente participa nesta posição do Sr. Santo Cristo dos Milagres Assim foi a saudação da Recreio dos Artistas Vai seguir outra Fila Harmónica para saudar também a imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres Repitam os sinos em Santa Cruz da Graciosa aqui no adro da Matriz A Fila Harmónica é a União Progresso de Guadalupe que neste momento saúda a imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres Música 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 Foi a saudação da Fila Harmónica Progresso Guadalupe Agora vamos ter a saudação da Fila Harmónica Música 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 Foi a saudação da Fila Harmónica União Popular Luzense Agora vamos ter a saudação da Fila Harmónica União para eles Música 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 Foi a Fila Harmónica União Praiense a saudar a imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres Música 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 Repicam os sinos da Igreja Matriz, saudando o Santo Cristo Música Para vocês, amigos que estiveram a ver as nossas reportagens desta tarde Faço votos para que tenham a boa visão das nossas imagens e também os convido a estar presentes para o ano aqui nestas festas, já que este ano vocês não puderam estar cá nós levamos um bocadinho da festa também até si Música Por hoje está terminada a nossa reportagem Agradecemos a todos A colaboração do Hélder Medina e também do José Anselmo nesta reportagem de hoje que tivemos várias reportagens em vários pontos aqui de Santa Cruz da Graciosa Vamos continuar com as festas do Sr. Santo Cristo amanhã Teremos tourada Vocês poderão depois ver essa tourada também na internet Um abraço a todos e até para o ano para as festas do Sr. Santo Cristo 2012 Música 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 Música